Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, discutimos um projeto de lei que visa acabar ou repensar as casas de ressocialização de adolescentes instaladas nos bairros em Belo Horizonte. Gisele, às vezes fico me perguntando o plano diretor ou algo desse tipo, casas de ressocialização inseridas dentro de um bairro e aí vincularmos dos vizinhos, que o vereador já colocou que se incomodam, mas vincularmos a escola pública, a paróquia, a igreja evangélica, o centro espírita, estou colocando em geral os dispositivos comunitários em torno, o posto de saúde e por aí vai. Instalar uma casa dessa, uma viz pressa, é um pouco dissonante, né? Como pensar uma solução para isso? O que fazer quanto às colocações que o vereador faz? Barulho, confusão, falta de segurança? Sim. Em primeiro lugar, as casas de semiliberdade são instaladas em bairros residenciais por uma diretriz expressa do SINASE, né? O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo estabelece que as casas devem ser implantadas em bairros residenciais, inclusive que as casas devem possuir características residenciais, não é? Elas não têm arquitetura semelhante a de um aparelho de segurança clássico, né? Como a grande maioria das pessoas conhecem. Exatamente porque na concepção do legislador federal era necessário que o adolescente se utilizasse dos aparelhos públicos do entorno da comunidade, e isso inclusive vem descrito no próprio ECA, que na medida de semiliberdade o adolescente faz uso dos aparelhos de esporte, dos aparelhos de lazer, de saúde, de ensino da comunidade, nesse sentido que a professora trouxe, de corresponsabilizar a sociedade por este processo de responsabilização do adolescente. Sobretudo no Brasil, que é conhecido por todos, que o ato infracional, o envolvimento do jovem com a criminalidade, tem um fator social muito preponderante. O perfil desse jovem, a trajetória, o alcance das políticas públicas na vida desse jovem, até que ele, enfim, ingresse no sistema socioeducativo, tem um peso social, é um perfil praticamente heterogêneo, quando a gente olha para os garotos que estão hoje acautelados no sistema conosco. Essa agora, é claro que isso demanda um exercício de fiscalização, de controle e a implantação de uma metodologia de trabalho por regimentos bastante árdua, porque a gente está falando de fato, de uma interface, de um fluxo que acontece o tempo inteiro. Essa é a carência que as populações em torno das casas colocam, vereador? Falta de metodologia, falta de um sujeito que controle isso melhor? Sim, sim. A polícia militar, por exemplo, ela faz uma ronda com mais frequência em torno dessas casas? E alguns locais eles fizeram essa ronda pedindo à comunidade, no primeiro momento. Hoje a polícia militar está muito defasada, é um efetivo muito pequeno, então não tem conseguido cuidar da prevenção, às vezes, total da criminalidade. Então, normalmente, eles são provocados para isso. Quando foram provocados, eles fizeram essa ronda, fizeram esse trabalho. Mas eu vejo que, realmente, quando há a proposta de pegar os segmentos religiosos e trazer para a próxima, eu acho que facilita as questões. E isso não tem acontecido. Não tem, não. Olha, eu acho que é importante a gente... Existe uma questão comunitária que eu acho que advém do senso comum e é extremamente justificável de um temor ou de um receio que as pessoas, porventura, tenham de estar próximas de um aparelho de segurança que acolhe indivíduos que estão ali sentenciados por terem infringido a lei. Agora, é preciso contrapor isso com alguns dados que a gente traz e que são interessantes no sentido dessa desconstrução do que é uma percepção oriunda do senso comum e de como, de fato, é a execução da política pública. Hoje, nas sete unidades de semiliberdade, por exemplo, que temos em Belo Horizonte, no último mês, foram realizadas com esses adolescentes mais de 600 oficinas. Entre oficinas, todas as atividades são monitoradas, todas elas devem obrigatoriamente resguardar uma relação com um dos eixos da medida sócio-educativa. Então, nós estamos falando de atividades pedagógicas orientadas, atividades de esporte orientadas, oficinas de saúde, de autocuidado, porque a grande maioria desses jovens não tem acesso a nenhuma política pública. Não é incomum, por exemplo, que a gente receba um jovem de 14 ou 15 anos que nunca tenha ido ao dentista na vida. Então, oficinas de autocuidado, de saúde, de sexualidade, que a gente sabe que é uma questão muito aflorada e muito patente nessa idade. Então, há uma metodologia, há um procedimento padrão a ser executado dentro dessas unidades e é importante que se diga que, além da fiscalização do Poder Executivo Estadual, que é o responsável direto pela execução dessa política, é fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que é o aplicador dessa medida e que, posteriormente, vai desligar o adolescente. Então, precisa-se certificar que esse processo de cumprimento foi regular. Então, há todo um aparato nesse sentido. Em um recente Horizonte Debate, nós falamos sobre a crise no sistema carcerário de adultos. E me lembro de ter assistido o programa junto com algumas lideranças e uma liderança muito conservadora, a professora, virou para mim e disse assim, mas o que vocês querem? Vocês querem o quê? Agora é dar a universidade para o preso? Vocês querem isso? O preso tem que sofrer. Foi essa a fala de um sujeito que sei que é bastante conservador. Quando a Gisele coloca de todos esses dispositivos, das oficinas, 600 oficinas, um belo número de oficinas, o que há é um revanchismo, de alguma forma, da sociedade que pensa assim, ah, esse menino está pisando na bola, ele tem que sofrer, ele tem que ficar aqui do lado da minha casa, não. Eu acho que não é um revanchismo, eu acho que há um desconhecimento, uma ausência de informação, inclusive da importância de um programa como esse. Quando a gente está falando do sistema socioeducativo, é exatamente evitar que esse jovem, quer dizer, continue num tipo de trajetória que vai, claro, desembocar no encarceramento. E aí eu acho que para o nosso público é importante a gente, na linha da Gisele, a gente tirar alguns mitos, porque há uma fala, ah, aqui no Brasil não há punição e tal. Olha, no Brasil há uma punição, mas essa punição, ela é muito, vamos dizer, seletiva. Inclusive, a nossa punição é basicamente dos nossos jovens. Olha, 54% da população carcerária no Brasil é formada por jovens, de 18 a 24 anos. 54%, sendo que 60% da população carcerária é parda ou negra, com escolaridade fundamental e incompleto. Então, quer dizer... E com a reincidência... E quando a gente olha, por exemplo, na questão do socioeducativo, vai falar, ah, né, como é que é, depois do ECA, esses meninos podem fazer tudo, isso não é verdade. Por quê? Em regime de semiliberdade, há só 9% no Brasil de jovens cumprindo esse tipo de medida. E, na verdade, acabou que o sistema hoje interna muito mais, porque na internação é 65 a 100 mil, né, por 100 mil, no total dos que estão cumprindo essa medida. E de semia internação é 24 por 100 mil. Então, quer dizer, na verdade, o semiliberdade é muito pequeno. Mas quando a gente olha o tipo de crime que se fala, né, até a questão da redução da maioridade penal, olha, jovens que cometeram crimes, né, crimes graves, crimes violentos, é só 3% de todos os jovens cumprindo algum tipo de medida. Enfim, eu acho que é esse tipo de informação, né, exatamente entender, olha, o que que significa uma política como o ECA que vai dizer, que vai oferecer a esse jovem, assim, você entender que há um momento específico, a adolescência é um momento específico, né, da nossa vida, esse jovem passa por uma série de conflitos e viver isso que a Gisele está dizendo. Puxa, olha, quando eu fiz uma avaliação uma vez do programa Fica Vivo, aqueles jovens que participavam daquela oficina era fundamental. Alguns oficineiros me falavam que esses jovens chegavam, eles não tinham nem rotina, assim, levanta, vai para a escola, um almoço e tal, tal. Eles nem sabiam distribuir a rotina deles, né. São jovens que às vezes só vão encontrar com o Estado, quer dizer, com uma política pública, quando vão cumprir medidas sócio-educativas, ou quando encontram com a polícia, etc. Então, acho que a gente, na verdade, assim, acho que é uma coisa fundamental, acolhimento, né, a gente tem que acolher a nossa juventude. Acho que o Brasil será um Brasil melhor se a gente realmente entender o que que significa a trajetória de um garoto que vai entrar em conflito, vai, às vezes, se envolver no tráfico de drogas, no roubo, no furto, o que que significa esse tipo de delito na vida dele, para que a gente, se a gente quer construir um país melhor, ele será com acolhimento e informação sobre as políticas, sabe. E penso também que a grande questão, eu acho que a grande pergunta que norteia todo esse debate é o que nós queremos da nossa política de responsabilização. Eu acho que, independentemente de qual seja a linha, né, que se defenda, acho que todos querem uma coisa só, que ao fim do processo de responsabilização, né, como se costuma desvulgarmente, depois de acertadas as contas com a justiça, que aquele sujeito seja capaz de uma interação qualificada, responsável com a sociedade. Será que é mais fácil nós atingirmos este resultado a partir de uma construção monitorada da relação desse jovem com a comunidade já no cumprimento da medida, ou é o segregando na execução dessa medida e esperando que depois, ao voltar para a sociedade, que ele tenha a condição de se posicionar de uma maneira diferente? Gisele, essa provocação eu quero no último bloco colocar para o vereador, porque essa provocação, ela de fato norteia todo o debate e o risco desse projeto de lei ser, de alguma forma, impopular para uma comunidade geral, mas não para aquela senhorinha que está ali do lado da casa de ressocialização. Não era, mas são centenas, mas... Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.